Então pessoal, essa é a nossa congregação, estamos em processo de reforma, se vocês forem ver os vídeos anteriores, está bem diferente, tudo para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, estamos fazendo a calçada, porque era de tijolinho, mas só que dá muito matinho, agora nós vamos fazer tudo de cimento, fazendo ali um jardinzinho, amanhã já vai colocar o cimento, já vai bater o cimento e vai ficar tudo lindo, já é uma congregação bonitinha, bem ajeitada, bem arrumadinha, graças a Deus, os nossos pastores sempre zelaram, para que a igreja ficasse sempre apresentável, para que as pessoas que cheguem aqui tenham prazer de estar aqui, sejam bem recebidas, em um ambiente saudável, um ambiente bonito, é uma congregação pequena e nova, mas é cheia de Deus, em tudo, ali tem um caminhãozinho de construção, porque eles vão fazer ali um contrapiso e vai ser tudo bonito, já é.